Muito bom dia, pra você que me acompanha, a paz do Senhor. Eu sou Vanessa Santos e hoje nós vamos fazer uma oração poderosa de clamor ao Pai, usando toda a nossa fé no poder sobrenatural de Deus em nossas vidas. Nós vamos mudar de uma vez por todas com aquela situação que está travada, aquele sonho, aquele projeto que não se realizou e que você já tentou de todas as formas, mas que pelos olhos humanos parece impossível. Mas hoje nós vamos orar pela tua causa e o Senhor vai trazer a sua resposta. Deus vai te entregar a resposta que você tanto precisa, porque nós vamos colocar os nossos joelhos ao chão e nos prostrar diante do Senhor e Ele vai conceder a tua bênção. Mas antes, eu quero te pedir para se inscrever no canal, curta e compartilhe sua mensagem, para que mais pessoas sejam abençoadas pela Palavra de Deus. Deixe seu pedido de oração aqui nos comentários, junto com o seu nome, que nós vamos orar por você. E escreva e repita essas palavras durante todo o seu dia. Pai amado, responda a minha bênção em nome de Jesus. Profetize com fé e repita mais uma vez. Pai amado, responda a minha bênção em nome de Jesus. Hoje é quarta-feira, dia 7 de abril de 2021. E vamos falar com Deus. Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos aqui. Senhor, nós sabemos que nós somos merecedores do tamanho amor que derrama sobre nós. Mas a tua fidelidade nos acompanha aonde vamos. Sabemos também, Pai querido, que as tuas misericórdias se renovam a cada manhã e nos enchem de esperança para começar uma nova fase em nossa vida. Por isso, te pedimos que incline os teus ouvidos ao nosso clamor e nos traga a resposta que tanto te pedimos. Traga a tua providência, Senhor, para as nossas vidas, restaura tudo o que foi pedido e nos abastece com a tua provisão. Sara todas as nossas enfermidades, cura as nossas dores, renova as nossas energias e reconstrói as nossas forças. Permita-nos, meu Deus, desfrutar da tua presença em todos os momentos do nosso dia e nos protege de todo o mal, porque tu és o nosso Pai. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Pai amado, em nome de Jesus, nós clamamos a ti, que nos traga a libertação de todos os males, a cura de toda doença. O teu conforto, para as nossas noites de angústia, o teu abrigo, para a nossa solidão. A proteção, para os momentos de perigo de vida. O teu bálsamo curador, para cada ferida. A tua luz, para a nossa escuridão. O teu amor, para as nossas fraquezas. E a tua paz, para a nossa tribulação. Senhor, nos abençoa de todas as formas, que a tua bondade nos permitir. E que o teu amor, e a tua misericórdia, pode nos conceder. Pois tu és o Deus que realiza milagres, e que transforma os corações. Toque então, Senhor, no nosso coração, e muda a nossa história. Realiza o teu milagre em nossa vida, e mostra que o Senhor é o nosso poderoso Deus. Aquele que fez o mar se abrir, e o vento se acalmar. Então abra, Senhor, o mar da nossa vida, e nos deixa atravessar este deserto em que nos encontramos. Banhe o nosso corpo, e a nossa alma, na tua fonte inesgotável, de águas vivas e cristalinas. Para assim, temos a certeza, de que o Senhor é o meu pastor. Nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Onde es a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente, que a bondade e a misericórdia, me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor, por longos dias. Pai amado, em nome de Jesus, eu te peço, meu Deus, por cada pessoa que ora aqui comigo. Para que realize o desejo do seu coração. Pai querido, a tua palavra nos diz, no livro de Salmos, no Salmo 86, versículos 11 e 12. Ensina-me o teu caminho, Senhor, para que eu ande na tua verdade. Dá-me um coração inteiramente fiel, para que eu temo o teu nome. De todo o meu coração, te louvarei, Senhor meu Deus. Glorificarei o teu nome, para sempre. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos que nos ensine o teu caminho. Para que possamos andar na tua verdade. Dá-nos um coração inteiramente fiel a ti, meu Pai. Para que possamos te respeitar e temer o teu santo nome. E então, te louvaremos, meu Deus, de todo o nosso coração. E glorificaremos o teu nome eternamente. Clamamos a ti, Senhor, para que ouça a nossa oração. E que nos traga a resposta que tanto precisamos. Concede-nos, Pai querido, a abençoada vitória sobre os inimigos que tentam nos destruir. Afasta-nos dos homens maus e violentos. Derruba as muralhas que se levantaram contra nós. Tira os espinhos que nos ferem. Corta os laços de morte. E destrói toda a obra do maligno que tentar sobre a nossa vida. Quebra, meu Deus, com todas as correntes que nos prendem. Corta todas as setas envenenadas de inveja e ódio dos nossos adversários. Elimina com toda a obra de bruxaria e de feitiço que jogaram sobre nós. E extermina com toda a magia e maldição da nossa vida. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia. Nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita. Mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tua, Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá. Nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque os seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra. Calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu lhe trarei. Pulo-lhe em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Dela o retirarei e o glorificarei. Fartalo-lhe com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer pela resposta urgente que o Senhor já está nos entregando. Sabemos que o Senhor é o Deus de promessas e que a tua promessa já está se cumprindo em nossa vida. Acreditamos que o Senhor é o Deus de abundância e que nos concede a tua fartura e a tua prosperidade ilimitada. A tua mão já está vindo sobre cada um que orou aqui comigo e restaurando os casamentos em crise. Recuperando as famílias destruídas, tirando toda contenda, todas brigas e discussões. E levando embora todo impedimento, perseguições e obstáculos. O emprego de carteira assinada já está vindo. Todas as portas e caminhos da sua vida já estão se abrindo. As oportunidades de ganhar uma renda extra estão aparecendo. Porque os propósitos do Senhor sobre a sua vida já estão se cumprindo. Porque o Senhor é Deus de poder e Deus de honra. E já está derramando sobre você as tuas infinitas dádivas de amor, de paz e de sabedoria. Somos mais que vencedores em Cristo Jesus, pois a tua unção nos alcançou. E nos trouxe a nossa abençoada vitória para toda a honra e toda a glória do teu santo nome. Rendemos a ti, Senhor, todo o nosso louvor e a nossa adoração. E em nome de Jesus nós oramos. Amém. Que todas as bênçãos do Senhor sejam derramadas sobre a sua vida. E que o poder do Espírito Santo te proteja de todo o mal. Se a vontade de Deus permitir, nós voltaremos amanhã. Fiquem com Deus. Amém.